A minha alegria estar aqui com o professor Boaventura de Souza Santos, com certeza o maior cientista social de língua portuguesa do mundo, um nome muito respeitado no Brasil em toda a comunidade de língua portuguesa, mas não apenas na comunidade de língua portuguesa. O nome de professor Boaventura de Souza Santos é um nome respeitado em todo o mundo, em todo o mundo pensante, vamos chamar assim, não é? Em todo mundo que pensa, porque aqui no Brasil, professor, estamos numa fase agora em que o não pensar passou a ser um elogio. É uma alegria recebê-lo, professor Boaventura Santos, muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Sim, professor, bom, deixa eu contar para vocês, para quem não conhece, se é que alguém não conhece dessa comunidade 247, o professor Boaventura de Souza Santos, como eu disse, ele é, porque ele de fato dispensaria qualquer apresentação, ele é doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale, é professor titular na Universidade de Coimbra, imagino que estava dando aula até agora há pouco, e teve, ele tem uma história história de muita, muita proximidade em relação ao país, nós, professor Boaventura agora é colunista do 247, nós republicamos os artigos que ele envia para o Brasil, em geral sobre o Brasil, então conhece a realidade brasileira como ninguém, e tem uma enorme vantagem em relação a nós, brasileiros. Ele está a uma prudente distância, o que permite um olhar menos apaixonado e mais analítico do que nós aqui no torvelinho, no turbilhão dos acontecimentos, nós estamos envolvidos aqui com todo esse drama da realidade nacional. Bom, professor, depois dessa apresentação, da qual eu me sentia dispensável, mas achei dispensado, mas achei importante fazer, queria lhe perguntar, que olhar o senhor está tendo para o Brasil depois desse desastre que foi a eleição do Bolsonaro no último domingo? Bem, foi um desastre anunciado, não foi para mim, nem para muitos de nós, uma surpresa que sucedesse na medida em que tudo caminhava para esse resultado, embora eu deva dizer que fiquei muito feliz por ver como nas últimas semanas houve uma reação de apego democrático dos brasileiros e brasileiras que me impressionou, no sentido de lutarem contra a onda bolsonarista que parecia, enfim, avassaladora, que não só poderia ganhar as eleições, mas ganhar por uma diferença muito grande. Não foi isso o que sucedeu, realmente ganharam, mas não por uma margem tão grande que nos possa pensar que não vai haver resistência por parte do Brasil. Mas é evidente que a situação é extremamente preocupante, até porque este governo não pode ser entendido e esta eleição isolada do continente continental em que nós nos encontramos, regional e até global. Nós estamos a atravessar um ciclo reacionário global que tem vindo a gerar muitas manifestações de extrema direita aqui na Europa, por exemplo, não só na Itália, como na Hungria e como na Polónia e obviamente também no continente latino-americano e inclusivamente na Índia. Modi tem, em certos aspectos do governo dele, tem também traços, digamos, fascizantes neste momento e de controle da opinião pública. E como eu vivo parte de um ano nos Estados Unidos, tenho que lhe dizer que não é novidade para mim realmente ver um alinhamento de Bolsonaro com o Trump e usando praticamente as mesmas frases e seguindo um guião. O guião que é o guião, veja, por exemplo, a visita à Taiwan, se quiser, podemos discutir tudo isso, é o guião Trump. Só que é o guião que está fornecido pelo mesmo, que é o Steve Bannon, que é, enfim, o homem que tenta internacionalizar este movimento de extrema direita e que forneceu o guião ao Trump e que está a fornecer o guião ao Bolsonaro. Dizem praticamente todos o mesmo da mesma forma e insultam os seus adversários da mesma forma e tal e qual como o Trump diz que o Partido Democrático destruiu a América, bem, o Bolsonaro diz que o PT destruiu a América. As frases são as mesmas. Dizer que o Partido Democrático é Comunista, bem, é exatamente o PT ou o Comunismo. Portanto, há um guião que está a ser seguido internacionalmente para criar uma certa legitimação a governos extremistas de direita que têm o objetivo de aproveitar-se da democracia enquanto ela dura, mas quando tomam o poder, tudo farão para destruir.